Existem milhares de negros bispos no Brasil. Importantíssimo compreender isso. Milhares de negros bispos no Brasil. De negros bispos no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Que teóricos como ele, ou pensadores como ele, ou como ele se diz, mestres como ele, existem diferentes localidades. Mas que não são valorizadas pelas instituições colonialistas. Não são valorizadas. Nós recebemos lá, no nosso canal, o Júlio Guató. O indígena da etnia Guató, que fica hoje na região convencionada a chamar colonialmente por São Paulo. Não atuou uma homenagem a um santo, né? São Paulo. Então, essa etnia... O que o Júlio Guató trouxe de conhecimento pra gente... E aí digo com muita tranquilidade, eu que sou o professor universitário. Professor, doutor da maior universitária do Brasil. O que eu aprendi com o Júlio Guató foi imenso. Tá como o que eu estou aprendendo com o negros bispo. Existem vários e a gente não conhece. O que o Hilton Krenak está fazendo. O que o Davi Kopenawa está fazendo. O que a Geni Nunes. Esses são os que a gente tem acesso, que conseguiram furar a bolha e publicar livros. E os outros, os montes que não publicaram livros que estão aí. Veja, lá em Irajá, em Vigaro Geral, onde a família do meu pai e da minha mãe, né? O que eu... Tinham vários sábios. Sábios. Que tinham uma reflexão diferente do senso comum colonialista. Mas a tradição que nós temos é uma tradição da oralidade. Não foi o nego bispo que escreveu esse livro. Ele citou o livro e a pessoa escreveu pra ele. Sim, eles fazem isso. Não são... Não foram criados para escrever. Aliás, ele mesmo faz essa crítica. Do conselho de escola escriturada. Então ele nasce num quilombo, no Piauí. E aí depois, ele como criança, vai... Foi destinado a ir pra escola. A maioria, praticamente ninguém estudava. Ele foi uma das poucas crianças que foi estudar. Foi enviado pra escola. Porque ele foi enviado pra escola pelo seu quilombo. Aí veja, não vou usar o termo família, porque ele faz uma crítica desse processo também. Naqueles temas que eu coloquei pra vocês. Então o quilombo envia ele pra escola pra aprender a ler e a escrever justamente no momento no qual o Estado queria tomar a terra deles. O Estado queria tomar a terra dos quilombos. E aí quando o Estado chega pra tomar a terra dos quilombos, que tá naquele período da década de 80, da Constituição e tudo mais, ele vai pra escola, aprende pra poder ler e pra poder defender o seu povo. Então ele foi uma pessoa destinada exatamente pra isso, pela própria comunidade. Isso é muito bonito. E ele se diz o seguinte, olha, eu era meramente um tradutor das escrituras eurocentradas para a comunidade. E também dizia o que eu aprendia na comunidade, eu falava pros outros. pros outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho